Eu só sei de onde venho, mas não sei pra onde vou Eu estou seguindo o rastro que na estrada ficou É o rastro do sujeito que lá em casa passou Só pra me ver derrotado, minha madre me roubou Eu só sei que ele passou, por onde eu passo agora Eu vi a areia molhada, é do meu amor que chora Por estar vivendo longe de quem tanto ela adora Sua dor vai ter um fim Já está chegando a hora No nosso breve encontro, minha mata vai sorrir O céu vai ficar escuro, quando a fumaça subir O meu ribão não vai ter nem tempo pra despedir O caminho do meu bem Para sempre vai sair Ela vai voltar sorrindo, por onde passou chorando Em um recanto florido, o que está nos esperando Vou ficar decente nela, por minha mata velando O meu bem eu faço guerra Por amor morro tanto